Música Fala galera, bom dia Hoje é uma pescaria diferente Estamos aqui na represa de Mauá A gente fez uma gravação de Traíra ontem Estou com o especialista em pescaria de barranco Meu companheiro Tuchê Tuchê, tuchê, isso mesmo Estamos aqui fazendo uma pescaria de barranco Com varejão, boinha O objetivo era o lambari Mas está meio fraco o lambari Mas estamos pegando outros peixes aí Então estamos fazendo uma disputinha Acompanha aí e vamos ver quem vai ganhar esse negócio Fechou? Vai ser eu né Já? Ah não Não vai ser fácil Tá, mas esse peixe Esse aí eu nunca pesquei Como é que é? Ó Já tem que fizer ou não? É, ele dá uma afundadinha Ah, ele dá uma afundadinha Não, é que o O Felipinho me falou que Não, o Campinho já tem hora que isso aqui Que é só dando uma tremidinha É pessoal, pelo jeito não vai ser fácil a competição Até dormi mais essa noite Fiquei meio sem beber ontem Para não perder o golpe hoje Vamos ver Ah, eu vi hein Essa é a afundadinha dele? Ah, então tá fácil Fiquei que era mais 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 vinha Você viu que o peixe bate no anzol Que ele sabe que vai se livrar né No meu que é bom ou nada Porque aqui Quem me acompanha sabe Que aqui a fisgada é bruta Você viu que a vara dele vai mais longe Mas Ele é malandro né Sai de guerra né Ah, eu já atropelei Era de pegada e enjoar Enjoar Dois anzol e pau Ah Por que? Ah, eu não acredito Eu não vi baixar isso aí Bateu 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 mesmo Bateu Isso eu falo Que ele é Que ele invade Ah, Pai do Céu Eu não vi nem bater ali Bateu Conta aí Tuchei Esse aí é o campineiro então Esse é o campineiro Como que é? Não, eu acho É que quando Nós pescavamos lambaria lá em Itá E de repente apareceu um outro peixe Pode ser que era esse aí E a gente não sabia Acho que o pessoal chamava de De aipim, lauman Ou alguma coisa assim Então esse é o campineiro Esse é o Que baita peixinho E briga né Cara ele é Ele é gostoso Pessoal do resto do Brasil E que pesca Piau Três Pintas E tal Acho que é mais ou menos a mesma ideia É mesmo O Flamengo O Piau Flamengo Aqui tem Piau Três Pintas Tem Pia Para Tem Mas Está no dia zero No caso estamos aqui falando Mas é dois a zero já né Dois a zero Dois a zero Fora o baile? Só para lembrar Ah mas ele é treinado né Dois a zero fora o baile Cara Se fosse lambaria eu me defendia bem Agora esse aqui eu já não sei bem né Vamos ver Quem sabe até o final do dia Eu não passo tanta vergonha em público aí É Mas faz parte né Tuxê É Tu é um cara que né Com oitenta anos de experiência Não tem como não é Tô cara Menos Tira pelo menos uns dez aí cara Ah tá bom para não ficar tão feio Para não ficar tão feio Tá bom então Tuxê andou com os pneus murchos Não Tuxê pegou o estado de chão demais né Que nem carro da prefeitura né Tuxê Bom de ano mas ruim de quilometragem 15 anos na empresa 15 anos Tá Daí Ficou Tuxêzinho Ah então esse é o Tuxêzinho de agora em dia Ficou ali daí Eu cresci uns dez centímetros Daí virei Tuxê Tuxêzão nunca Não vai ter Tuxêzão nunca vai ter Tuxêzão nunca vai ter É Então é no primeiro dia da empresa meu cara Mas o Tuxê vem da tartaruga Tuxê Cara Do desenho lá Na verdade eu nem perguntei porque Porque tem né Um desenho No caso Que é a tartaruga Tuxê né Agora O porquê que o outro Que veio com esse negócio de Tuxê É Tuxêzão não sei agora Aí eu vi o Tá aí diz que no crachá No teu crachá da empresa Tá Tuxêzão Que é no crachá da empresa Ninguém te conhece pelo nome Só por Tuxêzão Só Tuxêzão Vira daqui a pouco nós vamos trocar Eu pesco com essa daqui Você pesca Não que daí a vergonha é maior É capaz de tu pegar com essa aqui também Daí pronto Aí desgraçou Aí eu Não quero que você pegue também Não só eu Ah então quer dizer que a tua tem vantagem Não eu tava pescando só com essa daí Cara antes de você chegar Cara Isso eu não sei Bom mas também tu tá desde as quatro da manhã Aqui né Treinando Nossa senhora Ele tá boicotando até Até eu cara Pra ver se Tem que jogar com as armas que eu tenho né Vai lá cara De novo Rapaz do céu É que essa vara aqui é 1,7 Libra Eu não tô acostumado com ela Ação extra lenta Ah chupa Time A Ah tu acha o que? Olha só o trombuzinho assim Tem ele A altura que ele tava usando A chumbada que ele tava usando Ah rapaz Quer me enganar? Aqui a fisgada tá em dia Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó Pare Não só podia ter pego aquela hora que eu isquei lá né Isso aqui é o Campineiro O pessoal falaria lá em Carlópolis Aí ó Um abraço pro Thiago Agueira Ó Pegou no canivete piazão Aí ó Vamos mandar o bichão aqui É Agora que eu peguei a mão piazada Agora vocês vão ver Tu cheia? Agora tu tá lascado comigo Ah rapaz Oi E agora o que que eu peguei aqui? Cara pegou teu mandio cara Como é que eu peguei o mandio rapaz? Esse é bom pra ferrão Ai Zônia Quanto tempo que eu não pegava um desse cara Olha aí piazado Peixes exóticos Esse aqui é o mandio Isso aqui nós pegava de punhado Com isca morta E esse aqui tem os ferrão piazado Tem dois ferrão aqui E um ferrão nas costas E pequeno desse jeito Chega a ser até ruim Seria engraçado se pegasse igual aquele vídeo Do cara que ele chuta o mandio e o mandio pega no carcanhar Agora fala do sagu agora Ah pensa no saguzinho Mas ele me deu do Potter novo ali agora Fazer igual o cara lá Porco meu Me ferrou Bem assim que ele vai jogar né E tal na mão É já encostamos no placar 2x2 E com o mandio que vale uns 30 pontos aí né O homem tem sangue frio meus amigos Foi do meu Mas pegou ele Ah e daí vale pra quem esse? Patrick Esse tá como no regulamento Patrick? Como é que fica esse no regulamento? Viu? A vara de unho Se der empate Se der empate Esse é o desempate Tilapinha É caral ou é tilapia? Tilapia Tilapinha Ah não eu não tenho esse sangue frio que tu tem não Deixou É Esse vale pelo desempate né É esse vale pelo desempate Ele tava tomando linha na carretilha e o homem deixando Não 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 Vai pra vida É 3x3 rapaz 3x3 3x3 Ó Aqui eu vou dar uma dica pra vocês Fazer assim Pronto Chega aqui Patrick só Vou mostrar pro pessoal aqui ó E a isca acertamos a isca né Acertamos a isca no camarãozinho Aproveitar pra bater uma foto aqui Isso aqui eu vou mandar lá no instagram Pra o pessoal Falar Opa 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 Ah não acredito Alô Porra Isso é Isso é estratégia cara Do câmera Mas eu Eu tenho que jogar com as armas Olha o tamanho da tilapia que ele deixou na foto Jesus Por isso que fica grande teus peixes no instagram Show de bola pessoal Vamos soltar o bichinho aqui 3x3 hein E a rapaz Quem chegar em 10 primeiro ganha Que que tu acha? Então vamos Então vamos Agora como nós achamos Achamos a isca Eu não consigo nem tirar aqui Aí Vai Vai E aí Não 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 É laz 나오 Ó Atua atua Eu vi, eu vi, mas... Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Ah, gurizão! Ah, me emocionei, perdi na... Você viu que a torcida tá forte pra você aqui? É, eu tô vendo que tá torcendo pra mim, sim. Tá torcido, tá forte? Não, não tem um que torce pra mim. O pessoal só quer ver eu me lambando, não entendi. Viu pra cara, pra cara? 4x3. Ah, vale. Viu... Fora o bairro? Não é que eu não tava torcendo pra ele, é... Ah, aqui sim! Não dê atenção ao seu adversário. 4x4, meu filho! Tentei dar uma pressionada. Não, tudo tem sua hora. Eu sabia que tinha ainda um apelezinho do camarão lá pra ela. Olha aí, ó. Voltamos a programação normal agora pro segundo. Voltamos a 4x4. Ah, acabou? Vê, pessoal, estamos usando o camarãozinho, né? Tem muito camarão aqui, então com certeza o peixe se alimenta dele. Top dica. Vamos lá. Tá feio antes de ir lá? Tava pego? É lá, rapaz. Ah, eu não acredito. Tava pego. Mas é um mazarento. Tava pego. Tu nem sabia? Isso não conta, né? Isso não conta. Isso não vale. Olha. Lembeu, hein? Lembeu. Quanto, Tuxê? 5x4 é isso? 5x4 é isso? Vamos, 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 vamos. Não, 5x4. Não, peixe é peixe. Não vem com essa não. O que é isso aí? E esse é o cara? O Felipe vai querer ter... Olha aí, Patrícia. Isso é um caralhinho, cara, então. Vai pra vir. E ela, rapaz, empatamos o placar. Meu, mas é bem miudinha, cara. É, empatamos o placar. E tu viu que só foi na minha, né? As duas vezes que bateu, foi na minha. Olha. Eu tenho que dizer que... Aqui, fisga. Meu oponente já tá se sentindo meio mal. Já tá acusando o golpe. Agora dá pra mim pegar o cisto já, né, Patrícia? Não, senão foi muito feio, né? E eu vou falar que se eu virar o placar, acabamos por aí. Ai, vai que é um tiro. Puxei, não é por pouco tempo. Cara, esse... Na verdade, esse é pedido... Ó, tá boia, viado. Ah, você não acredito. Tu vê, ó. A resenha me perdeu pra cara aqui, agora. Então... Não vou falar, não. Pai, pai, pai. Não? Ah, esse é o lazarento? Não, agora vou ter que pegar mais um. Pra nós fazer esse desempate. Desgraça. É, tá mais no fundo, né? Eu sorteio, subi minha boia. Você subiu, ele... E aí, Tuxê? Olha aí, ó. Quantos, Patricão? Tá quanto? Seis a cinco? Seis a cinco, Tuxê. Fora o baile. Agora é o arremessando no lugar certo, Tia Zá. Fora o baile também não, né, Tuxê? Não é pra tanto. Não, não. Tá, a disputa tá assim, errada, né? Bastante a pouco, tá. Pessoal, brincadeira feita aqui. Tuxê me ganhou de seis a cinco. Eu perdi quatro fisgadas agora. Tuxê enroscou minha linha ali, estourou pra eu não ganhar dele. Tá tudo bem no campinho dele aqui. Não dá pra eu chegar aqui e querer ganhar, né, Tuxê? Não, mas foi... Como diz ele, foi... Jogo duro. Jogo duro. Brincadeira à parte, o Tuxê, pra quem não sabe, o Tuxê me acompanha. É pai do Filipinho, da SF Pro Iscas. E acompanha o trabalho do South Fish Brasil há muito tempo, né, Tuxê? Isso eu sei porque tu comprou boné há muito tempo e sempre usou. Até se vocês olharem no Instagram, sempre tem foto do Tuxê que eu compartilho lá. Sempre marco lá, né, irmão? É. Então... Então, mãe, hoje se conhecendo, né, Tuxê, pescando junto. Isso é bom demais. Primeiro que espero que seja de muitas, né, se Deus quiser, né? O homem do rancho fez comida pra nós, cuidou da gente aí o final de semana todo. Então só tenho a agradecer aí a brincadeira e deixar eu vim aqui aprender um pouquinho contigo. E deu boa, né? Deu boa, né? O objetivo era o lambari, né, mas eles estavam... Estão de folga, né? Acho que estavam de folga, mas saiu Temandi, né? Temmandi. Peguei Mandi, peguei esse peixinho... Como é que é o nome? Campineiro. Campineiro e peguei tilapinha. E saiu um cará também, né? E até cará. Então tá bom. Quem quiser vim pescar na represa de Mauá aí, faz uma cevinha e prega fogo aí pegar os peixinhos. Fechou? Fechou. E vamos embora agora que guri parado Não vende picolé né Tuchê Então vamos embora A perna de vocês não é curta Então valeu pessoal Até mais